Olá amigos do canal Marco Antenas, mais apenas mais uma vez, muito obrigado por estar acessando na internet e assistindo o canal Marco Antenas, que é o nosso canal, ok? Hoje o vídeo é praticamente algumas pessoas provavelmente já até assistiu ele, é um vídeo que estava no outro canal, que agora nós fomos informados que a gente tem que escolher unificar esse canal, então nós vamos tirar o vídeo que estava lá no outro canal e vamos jogar nesse, nós vamos ter somente o canal Marco Antenas, porque nós tínhamos dois canais, algumas coisas aí, informações eram outras, os diretores eram atrás de nós, pediram o Marco, unifica, você escolhe então nós estamos escolhendo, então nós estamos pegando esse vídeo que estava lá no outro canal e vamos jogar aqui tem mais ou menos, acho que 6 ou 8 vídeos naquele canal, que foram os primeiros vídeos que o Marco Antenas fez só que o nome do canal era outro, então a pedido aí, vamos falar, como é que pode falar, da diretoria pedido para unificar então nós escolhemos ficar com esse canal, então fazendo isso, nós estamos pegando esse vídeo lá do outro canal algumas pessoas já até assistiu, está valendo e estamos colocando ele de volta aí, ok? é sobre CFTV, unificar cabeamento, sistema coletivo de antenas terrestres e satélites, beleza? mas o mais importante é saber correr numa distância longa com esse cabeamento antes de falar, antes de dar um encerramento aí, preciso mandar um abraço para todo mundo que gosta de mim pede para mandar um abraço, você que quer que fale de você, manda seu nome, sua cidade de onde você é eu vou falar seu nome aqui no nosso canal, ok? vou mandar um abraço aí para o Robson Patrício, lá de Goiás o Francisco Delânio, de Erecé, Ceará o Aparecido Messias, presidente prudente o Valdiner Carvalho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul um beijão para duas criancinhas, Vitória e Vinícius, da cidade de Amparo, aqui perto um beijão, Vitória e Vinícius, muito obrigado por assistir meus vídeos ao Andrei Barretos, interior do Pará, lá em Santo Antônio do Tauá ao Paulo Guilherme e sua mãe, Ana Maria, de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais ao Daniel da Sonda Sate, obrigado Daniel, um grande abraço, hein? ao Denilson de Camossim, São Félix, muito obrigado ao Samuel José de Poá, aqui de São Paulo o Devanir Cunha, de lá de Porto Alegre Everaldo Monteiro, de Barra da Guabira, muito obrigado Everaldo Amanda Santos, Belém do Pará, obrigado Amanda ao Rafael e Solange, lá de Alegre, não falou não falou de qual estado Rafael e Solange, acho que vocês devem estar sabendo aí, um grande abraço ao Luiz Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte trabalha com elétrico e painel solares, força aí, vamos aí quem precisar de painel eletricista aí na cidade de Lambari só contratar ele aí, beleza? Lambari não, Natal, Rio Grande do Norte Lambari é o de Milson Vieira da Silva Lambari, Gonçalves, Minas Gerais ao Abraão Estaca e Lari ele só não falou de onde que é tá aí o abraço, Abraão a Borissati, do Rosário do Sul pessoal aí da loja Borissati, um grande abraço ao Márcio de Campos, de Goitacazes, Rio de Janeiro e o Kimio, Japão aí ó, muito obrigado aí no Japão, que estão assistindo o Marco Antenas Albert Grote, da Holanda um grande abraço, Holanda eu acho que ele é da Holambra, deve ser aqui perto mas ele pôs que é da Holanda tá aí, tá dado o recado Paulo José Santana, do Maranhão e Luziário da Silva Buritins, Roraima trabalha com instalação de antenas um grande abraço, não vou falar o próximo que quiser falar, manda seu nome aí nós vamos falar o nome de todo mundo aí, beleza? eu continuo ainda vendendo o pendrive o segundo lote ainda não acabou tá aqui o pendrive, tem 25 filmes e mais apostilas tá, pra quem quiser adquirir entre em contrato no WhatsApp do Marco Antenas que aparecem aí na abertura do vídeo você entra, faça o seu pedido tá aqui ó, um monte de gente eu mandei pelo AR, ó um monte de gente recebeu os AR volta comprovado pra mim que a pessoa recebeu no destino está aqui os AR, ok? eu mando como carta registrada urgente não mando como SEDEX mas mando como carta registrada urgente você recebe, você vai pegar o pendrive você vai colocar lá na TV e vai assistir aqui estão todos os vídeos você escolhe o vídeo que você quer o que você quer aprender mesmo que você não, você já sabe melhor você assistir tudo você dá ok e lá vai carregar o vídeo no pendrive então, um pendrive de 12 é um pendrive de de 64 gigas porque tem quase mais de 10 horas de ensinamento aí, ok? ainda estou vendendo, ó o SATLINK 6960 e o 6933 ambos são digital digital HD, ok? eles não são digital standard esses aqui já é o mais avançado o 6960 e o 6933 são DVBS2 digital HD e quem comprar o SATLINK agora até quem comprar o 6933 vai receber junto a camisa do Marco Antenas ok? quem comprar o SATLINK tanto faz o 6933 e o 6960 aquele que comprar um dos dois recebe a camisa está acabando só tem duas peças a cada um certo? eu comprei apenas 5 peças já vendemos 3 só falta duas peças a cada um então, quem quiser encomendar e entre em contato vai receber eles já configurado prontinho para ir fazer o apontamento do SATLINK ok? você já vai pegar o SATLINK você não precisa configurar ele já está indo pronto para você os dois é só você ir lá e fazer o apontamento em 12 satélites é só ir lá e brincar beleza gente? agora vocês vão assistir o vídeo que estava no outro canal já há mais de 2 anos e nós tivemos que unificar esse canal então a cada 3 dias eu vou tirando o vídeo de lá e vou colocando aqui no canal Marco Antenas aquele outro canal vai deixar de existir um grande abraço quem está inscrito lá se inscreva aqui acho que provavelmente a gente já fez isso um grande abraço vamos assistir o vídeo que estava lá tchau olá amigo Carlos Itárcio aí do Rio de Janeiro pediu para a gente fazer um bolar um um script aí para vocês sobre a instalação do que você me mandou com relação ao condomínio que você vai fazer lá primeiramente você vai ter que fazer uma centralzinha aonde você vai ter todas as instalações de modulador misturador de sinal e dali que vai sair para funcionar para todas as residências que vocês estão fazendo então eu fiz uma montagem aqui de até 300 metros com cabo enrolado para isso dá mais perda ainda para vocês verem que o que vão ter que na verdade ser necessário ser usado aí mas para isso tem que ter o conhecimento técnico e de material você tendo esse conhecimento aí você vai fazer esse sistema aqui funcionar perfeitamente eu vou só dar uma explicaçãozinha aí se caso necessário eu vou até aí nós trabalhamos junto e a gente faz a instalação lá mas para vocês terem uma ideia eu fiz a montagem aqui com 300 metros de cabeamento para que vocês entendam o que vai ser necessário fazer aí ok primeiramente aqui está o modulador para os canais de banda K1 que é o chamado montagem do rack isso aqui só está um modulador no rack vai ter como vocês falaram 16 canais vai ter 16 modulador ok eu pus um só para a gente medir a amperagem a distância de ganho que vai chegar até as residências ok é apenas um modulador aqui está dois aparelhos de equipamento de assinatura que no meu caso aqui eu tenho o da Oi e tenho o da Sky como aqui na sala eu estou com a Sky então eu modulei o da Sky para vocês verem como é que vai funcionar ok saindo da Sky deste aparelho aqui foi para o modulador em RF é o que vocês estão vendo aqui certo ele modulou para o canal 9 esse modulador esse modulador aqui é um modulador passivo ele é fraco por que que nós estamos testando ele por causa da distância porque aí nós vamos usar o modulador ágil um modulador de melhor qualidade eu estou pondo aqui o de pior qualidade para ver a perda de sinal que vai ter a saída dele entrando no divisor invertido está vendo out out aqui eu inverti o divisor ele entrou ao contrário e aqui está chegando a antena minha convencional com o divisor invertido ele misturou o rack isso aqui é um modulador mas vamos falar o rack de 16 canais misturando aqui junto com a antena convencional aí eu fiz uma saída só nesta saída aqui ainda eu coloquei mais outro divisor aqui para dar mais perda para a gente ver o nível de sinal que está chegando e aqui ele está indo para uma TV aqui está indo para outra TV e para outra TV essa terceira saída aqui é o que está nessa TV aqui que vocês estão vendo é a saída mais longe tudo isso eu estou fazendo para dar perda trabalhei com o material não que ele é inferior é o material não que ele não preste mas é o material inferior para que a gente possa resolver com o material de melhor qualidade ok aqui ó vocês estão vendo está a antena convencional é o que está pegando aqui através da antena que nós ligamos aqui ok na antena convencional a gente vai medir o nível do sinal dela que está pertinho aqui não está com os 300 metros ainda depois nós vamos ligar vamos ver o nível de sinal que está hoje da antena terrestre que é por exemplo a rede globo que está aqui então eu vou lá no autodiagnóstico vou diagnosticar a informação do sinal está com 25 26 dB de sinal chegando aqui passando pelo divisor invertido e passando pelo divisor normal tudo isso aqui gera um sinal de perda mas o sinal está excelente a partir do momento que passou de 16 dB esse sinal vai funcionar ok eu consegui ainda com os divisores 25 26 dB ok isso no sinal da antena terrestre agora nós vamos ver o sinal das câmeras que está também tudo neste cabo aí a imagem está perfeita entenderam aqui está num cabo só antena terrestre as câmeras e agora está também com aquele modulador que é o chamado rack que é uma simulação com 16 canais e nós vamos ver pelo canal 9 lembra que eu falei com o modulador que eu modulei em canal 9 então nós vamos ver através das modulações os canais que foi a qualidade que ficou canal 9 então nós vamos pular canal 9 é o canal da Sky eu deixei na propaganda da Sky está aqui pegando a Sky normal tudo num cabo só essa interferência que está dando aí é devido o modulador ser passivo se põe o modulador lá ativo ela não vai ter essa interferência eu insisti com esse equipamento por que? para a gente apanhar no serviço e já com a cabeça pronta para montar e com o material de melhor qualidade é da mesma marca mas com modelos diferentes esse aqui é passivo no rack que nós vamos montar vai ser ativo ok? canal 9 Sky canal 3 as câmeras e a convencional regional que vocês tiverem aí basta você colocar canal 12.1 que aqui a Globo é no 12.1 e está com nível de sinal de 26 dB ok? deu para entender? se eu quiser ver um outro canal por exemplo a Band 4.1 é a mesma coisa está aqui Band Campinas HD agora está tendo uma programação igual mas os símbolos das emissoras mudam aqui ok? feito isso aqui perto agora eu vou pôr 300 metros de cabo está aqui 300 metros de cabo aqui tem 100 aqui tem 100 metros de cabo da Claro enrolado e aqui tem 100 metros de cabo da Claro da Sky também todos aqui tem cabo aqui dentro está vendo? vamos interligar um no outro tudo enrolado aqui para dar perda mesmo porque essa dificuldade na montagem aonde vocês vão fazer esse circuito aí neste condomínio estando enrolado aqui é como se eu estivesse aí tendo a dificuldade ok? com ele esticado é outro detalhe vai dar menos perda ainda vai rodar melhor ainda o sinal mas eu fiz questão de deixar tudo enrolado aí para mostrar para vocês das dificuldades que a gente pode encontrar aí quando for montar ok? então o que que eu vou fazer eu vou tirar o cabo que está invertido aqui ao contrário está vendo aqui vou tirar esse cabo que é pertinho que está aqui apenas um curto tirei ele do divisor vai parar o sinal lá parou congelou sumiu o sinal certo? é o pedaço do cabo curto vou tirar aqui saiu o pedacinho vocês viram funcionando lá com 26 db 25 db ok? está aqui eu tirei agora eu vou ligar os 300 metros que eu emendei aqui direto e vamos ver quantos db estão dando lá está aqui o cabo que é a todo o passeio que ele está fazendo aí vamos pôr no divisor invertido vamos pôr essa ponta aqui nesse aqui que está mais perto tudo tem divisor tudo é um material mais complicado que eu fiz aqui para mim mesmo para vocês entenderem que as complicações que a gente tiver aí na montagem nós podemos solucionar uma vez já conectado aqui o sinal vai voltar lá voltou com 300 metros ele estava com apenas 50 centímetros estava dando sinal agora aqui tem 300 metros de cabeamento emendado no outro enrolado para dificultar mesmo está lá o sinal ok agora nós vamos ver o nível de sinal que estava lá nós medimos pela rede Globo vamos voltar na Globo 12.1 e vamos medir ela estava dando 24 25 26 db agora nós vamos medir para ver com 300 metros sem amplificador sem amplificador e tudo enrolado para ver quanto está ok vamos lá autodiagnóstico medindo o sinal ok informação do sinal quanto deu 26 db deu alguma perda não deu perda nenhuma ok porque o sinal HD você trabalhando certinho sabendo o que você está fazendo você não vai dar perda agora se você trabalhar com material inferior pode dar perda eu até trabalhei com material inferior aqui para dificultar porque a gente sabe do serviço que a gente vai fazer lá vamos ver as câmeras canal 3 as câmeras não caiu nada continua na mesma qualidade mas a banda KU vai cair vamos lá ver banda KU canal 9 que era Sky caiu porque essa frequência aqui modulou do HD 1080 linhas para standard 480 linhas então nesse perda aqui o que vai existir nesse meio aqui nós vamos ter que pôr amplificador de linha se não colocar o amplificador de linha a banda KU vai acontecer isso ok por causa da perda da sequência de 1080 linhas para 480 linhas de HD virou standard então essa mudança aí é só pôr amplificador de linha esse sinal aqui vai voltar a ficar ótimo e se trabalhar com o modulador ágil no rack nós vamos já ter amplificador lá tudo isso vai ser amplificado mas esse sinal aqui só está ruim assim ele ficaria bom sem o amplificador se eu desenrolar todo esse cabo aqui mas eu vou ter que atravessar a rua no rum só para fazer isso eu mantive ele enrolado porque eu sabia da dificuldade que ia ter se eu desenrolar ele eu já vou melhorar o sinal aqui sem pontificador mas vai ter que pontificador mesmo ele esticar para chegar a um sinal de melhor qualidade na casa do cliente ok uma outra explicação que eu queria dar aí para vocês com relação ao que você me perguntou nas casas do cliente que não tiver TV que não tiver o conversor ok não tem problema nenhum vai usar duas antenas o sinal de HD ele é UHF qualquer antena de UHF pega o sinal HD existe antena de melhor qualidade hoje das 32 antenas que eu já peguei e testei a melhor é a nova 2 da LB show de bola essa antena todas chegam perto dela mas ela bateu em todas tanto é que eu não gostava dela mas quando eu testei eu vi que ela bateu nas outras eu falei essa é melhor ponto final ok mas voltando ao assunto das TVs que não tem o conversor as TVs que não tem o conversor você vai colocar uma antena de VHF ou se o sinal aí onde você mora receber pelo VHF se ele recebe pelo HF não o cliente que ele só vai ver canais HD caso ele troque de televisão ou ele coloca o conversor lá porque o sinal vai chegar lá para ele colocar ok vamos explicar com relação a fibra ótica de internet eu fiz um desenho aí eu não sou muito engenheiro não espero que vocês entendam como é que vocês vão misturar o sinal tudo isso aí junto com a internet vem cá eu sou meio engenheiro então nem meio eu sou meia boca vamos falar assim tá tudo aqui aquela centralzinha que vocês viram lá que é o rack veja bem aqui tá antena de UHF se o seu sinal for UHF somente UHF aí você não precisa pôr VHS tá aqui antena de UHF a banda K1 o DVR das câmeras e a central com todos os misturador modulador que vai ser necessário fazer a montagem está aqui aí você vai sair dele e vai para fibra que chama nós ótico esses nós óticos você vai modular o cabo junto com o cabo de fibra e vai sair um cabo só de antena convencional na primeira saída vai ter que pôr um amplificador ok nessa saída aqui você vai correr para as casas essas aqui são tudo caso olha como eu desenho bem tá vendo coisa de prima são várias casas então saiu aqui do amplificador correu tem a primeira casa aqui você vai pôr divisores tap em cada uma você pode pôr um aqui de quatro saída aqui no meio e mandar para as quatro casas e continua entendeu nesse sistema aqui você pode ligar até duas mil residências depois de duas mil residências você tem que montar outro nó ótico caso contrário vai saturar demais não vai suportar então aqui tá correndo os trezentos os quatrocentos metros que você me passou pelo desenho lá então eu saí tá aqui as residências vou sair vou distribuir para as casas pelos divisores de tap numa certa distância vou colocar outro amplificador de linha e continuo para as outras casas com divisores de tap vou usando até o final se você quiser continuar com mais residência você coloca outro amplificador de linha não vai continuar põe carga casada aqui morreu assunto para não vazar esse sinal isso aqui esse desenho aqui é só para explicar sistema de câmera banda caú antena convencional e internet de fibra ótica tudo isso aqui vai numa central a central modulador e nós ótica esse sistema aqui é parecido com o sistema de tv a cabo da net ela não tem lá toda a estrutura dela montada com antena de banda C banda KU os canais ali e feito o casamento do cabeamento num cabo de antena está passando recebendo sinal de internet e sinal dos canais da net é a mesma coisa está aqui como eu já trabalhei na net em campinas é isso aqui que nós vamos montar aí ok feito isso vai rodar perfeitamente vai dar perda vai nós vamos ter que com amplificador morre o assunto e vai chegar com a mesma qualidade de sinal até o final igualzinho a net faz pelo cabimento da roe tentei explicar mais ou menos rápido o vídeo não ficar muito longo espero que vocês tenham entendido e espero que vocês contratem eu um abraço para vocês valeu amigo tchau